Música Está chegando ao fim o festival da pizza, que foi responsável por movimentar a gastronomia da cidade no mês de abril. 32 pizzarias participaram, oferecendo sabores especiais por valores de R$ 40 a R$ 65. Movimenta e existe interesse dos clientes, inclusive, de estar participando. Normalmente os clientes pedem o mesmo sabor e no festival eles acabam experimentando um sabor novo, que é o sabor que está participando do festival. Na Bela Pizza, a aposta da vez foi um sabor tradicional, que leva lombo, mozzarella, catupiry, tomate, manjericão e parmesão. E como o nome já diz, virou a moda da casa. Eu acredito que em torno de 50% a 60% de venda maior do que o normal. A proposta agradou não só os proprietários. Os clientes também já aguardam a próxima edição do festival, que vai até o dia 30 deste mês. E os participantes podem votar em sua opção favorita, através do site da Prefeitura. Música Música